Escrevi-te o amor ao vento, convencida que escolhia uma folha de escasso que no vento aceleria. Uma folha de escasso que no vento se perder e ao vero seguirei o volto na polaria do caminho. Julguei meu coração, sou tu, dos alvos do teu carinho. Julguei meu coração, sou tu, dos alvos do teu carinho. O amor de mim não vai pensar que tal de cor, o amor, o vento se apaixava. Por esse amor que é teu, o vento se apaixava. E enquanto o vento se agita, agita-se o meu tormento. O vento se apaixava. O vento se apaixava. O vento se apaixava. O vento se paixava. O vento se apaixava. Obrigado.